bom pessoal hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que as pessoas costumam me perguntar porque tem muitas pessoas por exemplo que quer me ir para a Suíça do Xamburgo entendeu então no Brasil ou então por exemplo em Portugal ou Angola Moçambique e quer emigrar para outros países para ter uma vida melhor aí a pessoa fica com dúvida a pessoa quer saber qual país é melhor se é Suíça ou se é Luxamburgo pessoas têm essa dúvida a pessoa quer emigrar quer saber onde é melhor se é França se é Bélgica se é Holanda se o Xamburgo se é Suíça não como já foi no outro vídeo e aí os países europeus são muito parecidos não deve falar muito parecido muito parecido claro claro que não é 100 porcento a mesma coisa a 80 por cento da velha mas talvez 50 60 por cento é muito parecido com a lá se você entrar diferente não é mesma coisa não se você olha olha fisicamente assim parece a mesma coisa dela também planta é muito caralho para circularem se você for por exemplo em Bruges é muito parecido com a cidade do lado Olá tem mais água é mais plano e agora tem uma coisa a pessoa me pergunta muito aí por exemplo você vai para Alemanha e Holanda diferente mas se você olhar para o salário custo de vida quase a mesma coisa Luxamburgo e Holanda é que tem muita diferença gente não é a mesma coisa porque lá no país Luxamburgo nem país é então já não dá para discutir lá né Luxamburgo é uma vila Luxamburgo é um país que nem existe então não dá para fazer comparação de antelagem do Luxamburgo agora tem muita gente que viveu no Luxamburgo porque as pessoas vivem no Luxamburgo porque as pessoas velham e quer de Brasil ou na África entendeu ou de Portugal onde ganhava um pouco e as pessoas foram lá para conseguir uma vida melhor melhor que eu sou de ver o que acontece as pessoas me perguntam muito e eu tô ali porque que você escolheu nada porque que você não foi para Suíça ou Luxamburgo ou isso aquilo isso aqui ou França ou Bélgica é o seguinte entendeu tem países que eu gosto para passear Olá eu gosto para viver eu já tô acostumado com o lado eu gosto do lado entendeu um país que eu gosto muito gente eu português é português um país também talvez que eu morreria por exemplo é a português eu gosto muito português mas devido a o português é um país que não tem que pensar muito baixo o trabalho é muito cansativo já não acho português um país bom para mim por causa disso eu não gosto de português português é muito cansativo e paga muito pouco e português não tem uma temporada de compra não tem qualidade de vida então pode ser bom se você tiver dinheiro se você tiver muito dinheiro português é muito bom agora se você não tem dinheiro português que não é bom então nenhum outro país europeu eu coloco a frente do lado nem no lugar que eu coloco lá no lugar que eu coloco lá eu não coloco nenhum país gente não coloca falar de salário de trabalho condições de gente para de trabalho de qualidade de trabalho também você tá lá você fala um trabalho difícil do ano cansativo aí você fala não quando eu tava lá dá mais jogar um pouco ó 11 ou 50 por hora que faz o trabalho bem cansativo aí problema tem você aí você tá com problema porque você esse problema você não tem mim não tá lá na gente lá né por parte de baixo você ganha pouco dinheiro ou se você faz um trabalho constativo você que tem que conseguir um trabalho bom que você não faz quase nada ou então trabalho fácil descansar com salário bom entendeu aí fizemos as pessoas me perguntam muito por que que você não vai para o chambuco porque você não vai para a Suíça porque você não vai para a Bélgica é o seguinte eu falei eu fiz a por suíça eu gosto para passear não gosto assim só para viver nunca tive vontade de fazer sobreviver se eu quiser se você quiser agora eu vou agora que eu preciso de uma na Suíça morre mas tem uma coisa e você trabalha pouco tempo lá não seja um trinhar você vai você vai migrar para Suíça o pessoal bom se você quiser você tem essa vantagem quando você tá nos países europeus você vai no país juntar dinheiro certo para outro país porque para quando você emigrar você precisa juntar dinheiro não se migra-se nem é não emigre-se nem é tá no lado aqui ele dá para Suíça junto bem é não vai ser nem é uma coisa que eu falo é muitas pessoas que viaja se nem é e meio a seria acho que tu vai dar certo para conseguir trabalho rápido não não faça isso eu não faço isso eu não viajo se nem é não agora uma coisa para você seguir eu por exemplo eu não eu não tô na na Suíça porque se eu tô no lado porque eu gosto mais do lado a gente e tem outra coisa eu não que eu escolhi o lado eu tava em Portugal naquela época depois eu fui para o lado um amigo meu destino vai por lá no lado é muito bom pois muito bonito um país eu tive lá vai você vai gostar para muito bom para eles vai lá para ele é muito leve eu tava em Portugal a tua nova tava nova eu tava toda nova é Portugal muito muito cansativo vai por lá no botão e Tony trabalho é muito leve um descansar a 2001 vou falar mas é dois milhões porque foi para Portugal é 2020 de Cabo Verde 2021 foi 2000 2000 2000 eu fui para depois eu vejo de Portugal de Cabo Verde para Portugal que é um português tem mais ou menos dois milhões eu não estava em Lisboa uma divergência trabalhar na obra eu tava trabalhando na obra aí meu amigo que é eu falei que eu vou trabalhar tem que se vai por lá na turma o lado é bom mas eu gostava lá agora é bonito para isso então ele vai falar não fica já aqui na obra trabalhando aqui e servente de dois pedreiro para cansativo para empresário vai não vai para lá aí aconteceu ele falou com meu tio nem fui eu falei ele falou com meu tio no lado eu tive meu primo os meus filhos ele sei lá não pode ver eu fui por lá quando eu vou falar eu gostar lá desde o princípio sempre gostaram sempre foi muito fácil trabalho eu comecei a trabalhar limpeza de casa e gostei muito gostei é tempo de guilda florim não é erro ainda fui por lá antes do erro depois entrou eu tudo bem fui trabalhar depois e fiz o VCA tudo ficou mais fácil foi na fábrica de frango de galinha de fábrica de frango depois foi trabalhar no que é para trabalhar na indústria que a ver se a foi perguntas quando teve esse árvore para indústria minha vida melhor muito a minha qualidade de vida aumentou a partir do momento eu comecei a trabalhar na indústria a minha vida mudou completamente de água para o vinho gente tudo tornou perfeito tudo muito bom aí quando se descer é para você gostar mais do lado a gente porque eu vi que o lado tinha eu não sabia que ela tinha tanta indústria eu descobri que já tô indo a muitas fábricas de chocolate então eu vou trabalhar no furate limpeza de escada só porque de frango que os matam galinha frango fabricado de porco carne de vaca os matam porco vaca mas eu não sabia que ela tinha tanta indústria quando descer ela foi trabalhar na plataforma que é um sonho eu falei como se vai ligar então tudo é certo e você gostar do trabalho trabalho é muito leve na indústria muito fácil chegar em a face tem café tem muita coisa tem muita qualidade de vida mas está na indústria muito marca de café 24 horas grátis chocolate quente sopa chá eu gostei muito gente eu gostei para você gostar mais do lado o que deu para eu sair do lado para eu ir para outro país gente hoje em dia é muito mais difícil eu tenho que começar tudo de novo eu tinha que iniciar tudo de novo tem que adaptar de novo imagina então olá já tô adaptado já tem todo o conhecimento olá já conheço tudo já tá eu tenho todos contatos trabalhando lá não consigo eu tô lá onde eu quiser quando eu quiser no que eu quiser tenho muitos diplomas mesmo para holanda que só serve na hora da mais ou menos pode ser um outro país mas não tem esse trabalho no outro país exemplo como frente motor e motor de tudo conseguir aí difícil que você consegue outro país lá tem mais esse trabalho que eu depois tem mais lá tem mais por exemplo o frente o motor de tudo o frente faz o pinto industrial tempo é um e não é só não tô para o seu trabalho para lá por exemplo você tem que adaptar de novo se eu for sair do lado foi para outro país vou ter que começar tudo de novo gente tudo do zero se eu vou se eu for para a Suíça Luxemburgo vou ter que começar dos erros gente eu tenho que iniciar do zero e isso é uma coisa muito difícil eu tenho que migrar de novo agora se eu vou fazer do lado agora que eu quero chorar não quero para a Suíça tentar nosso Luxemburgo vai ser muito muito difícil muito cansativo vou tentar vou ter que começar tudo de novo do zero vou ter que adaptar ali naquele país aprender a língua mesmo que eu saiba alguma coisa vou ter que falar o idioma mais mais assim e mais fluente então é muita coisa quando você seus 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 se eu tivesse por exemplo é em Portugal não teria viajado para ele se eu não teria emigrado para o Holanda se eu tivesse se eu estivesse para Portugal talvez eu emigraria para a Suíça ou Luxemburgo talvez ou para Bélis que eu não sei mas agora que eu tô na na Holanda para ir para outro país eu não vou não digo que eu não vou mas é difícil gente não é fácil eu prefiro ficar no lado porque já tenho já falo holandés já tô já adaptado no país eu tô acostumado com o país gosto do país e a minha segunda casa praticamente eu morrer mais tempo na Holanda do que em Cabo Verde eu não sei se você não sabe eu morro lá na mais de 20 anos 10 de 2001 a mais de 20 anos eu morro lá no eu sou morrer 20 anos em Cabo Verde até 20 anos eu morrer mais de 20 anos no lado então eu morrer mais no lado que a Cabo Verde então isso é uma coisa que pesa muito entendeu para depois que eu tô muito acostumado não é um ar né dois anos são mais de 20 anos e eu gosto do lado tem algumas coisas que eu não gosto que eu não acho certo né que eu não gosto algumas coisas algumas leis que eu não acho certo entendeu algumas regras leis que eu não concordo entendeu que teve a composta as coisas assim que eu acho que não é certo mas de vez de todos os países tem isso todos os países tem essas coisas é solado então tem muitas coisas na hora que eu gosto tem coisa na hora que eu gosto de muitas coisas coisas que eu gosto tem coisa que eu não gosto mas tem toda parte do mundo então não vale a pena deixar um país porque você não gosta de algumas coisas mas tem muitas coisas também que você gosta então e o lado é um país que eu gosto eu posso ir para o Luxemburgo passear mas eu gosto mais do lado da você para Suíça bonito passear mas também eu acho que o lado bonito lá também tem a sua beleza eu gosto melhorar posso apostar os negros mas o país que eu gosto de viver a gente eu me sinto bem no lado e não é um país que eu gosto é um país que eu consigo adaptar muito mais fácil que outro país não é mais ou menos isso você tem escolher um país que você se adapta melhor que idioma é mais fácil para você você consegue falar eu mais fácil o idioma que ele é uma fácil para você um país que você gosta do clima que você gosta das pessoas convivência Olá as pessoas são muito amigáveis são muito educado olá lembra que tem muita educação as pessoas são educadas e respeitosa respeitosa respeito a muitas pessoas olha depois que todo mundo se trata bem e não tem essa coisa de discriminação de racismo é muito difícil você não vê isso eu sou muito bem tratado na Holanda quando eu vou trabalhar no lugar sou muito bem tratado nunca houve nada assim gente incrível a sensação que tem dispensa de ignorar sempre o trabalho sempre foi tópico a história que eu tomei sempre foi incrível então a experiência foi muito bom então olá no peixe eu gosto e tudo gente tudo que todas viagens todas viagens que eu fiz mundo todo lugar que eu viajei por mais de 50 60 vezes todas viagens que eu fiz eu já sei muito e tudo isso é graça olá na gente todas viagens que eu fiz é graça olá na hora fica muito bem localizado gente faz fronteira com Bélgica e também faz fronteira com Alemanha fica entre Bélgica e Alemanha e no Famburgo gente lá fica muito bem localizado e o lado tem muito trabalho gente tem um país que tem negócio lá no prato é muito trabalho muito muito trabalho você não fica sem trabalho e o salário é bom gente mesmo salário menor lá não é bom entendeu eu não consegui ganhar pouco imagina que você vai trabalhar em peso será pouco você ganha o tempo e três dias por hora ou quase três dias por hora não treze e vinte e vinte ou seja lá baixo assim você tá lá com que pouco e que ps que PPS que paga pouco pouco três e vinte de treze anos tem quase três e cinquenta aí tem três e vinte e dois você vai vai de baixo ao lado e aí tem subsídio que a gente vai observar não mas você trabalha com quem você quiser não tá com quem quiser tem muitas agências eu escolho para quem trabalhar gente você quiser ter que ter esse trabalho para se quiser falar com o teu trabalho sempre tem opção você escolhe com quem você trabalha então é isso gente